Oi gente, tudo bem? Gente, no vídeo de hoje eu vou tentar fazer um vasinho de girafa. Aqui eu usei um pedaço de cabo de vassoura de ferro. Arrumei esses ferros aqui que era de uma gaveta velha. Eu não consegui tirar a rodinha, mas não tem problema porque nós vamos envolver com tecido. Aqui é um galão de 5 litros de água sanitária. Eu abri ele aqui e amarrei aqui, ó, as perninhas da nossa girafinha. Amarrei com arame. Aqui eu coloquei um pouco de massa para sustentar bem o pescoço. Coloquei esse arame aqui para fazer o rabo da nossa girafinha. E agora eu vou envolver todinho com o tecido envolvido no cimento. E depois vou para a massa de acabamento. Gente, olha só como ficou a nossa girafinha. Já passei nossa massa aí de acabamento. Fiz aqui as orelhinhas com arame envolvendo o tecido. Os chifrinhos que ela tem. Aqui eu fiz uma bolinha para fazer o o olhinho. Fiz a pálpebra. Aqui tem um calombinho, narizinho, furinho do nariz, a boquinha. Ficou assim. Nossa girafinha. aqui eu coloquei um pedaço de lã para fazer esse detalhe aqui do rabinho. Agora nós vamos lixar todinha. e aqui eu fiz esse detalhe aqui que ela tem aqui atrás também. Fiz com cimento mesmo. E agora nós vamos lixar nossa girafinha todinha. E vamos para a pintura. Já já eu mostro para vocês ela prontinha. Gente, olha só. Nossa girafinha como ficou. Já está prontinha. Já já eu mostro ela direitinho para vocês. Porque agora teve alguns amigos aí que pediram o beijo do meu cachorrinho. O nome dele ficou Porquerinha mesmo porque foi o nome mais votado. A maioria das pessoas pediram para deixar Porquerinha mesmo porque achou que combinou bastante. E os meus amigos aí pediram o beijo dele. E o Porquerinha vai mandar beijos para o Alexandre do canal Frivasos e Suculentas. Frivaso, olha aí o beijo do Porquerinha para você. Vai mandar beijo também para a Alica Flor. Vai mandar beijos para Eli do canal Você Cuida, o Amor Brota. Ah, gente. A Eli, ela não quer beijos do Porquerinha. A Eli quer uma lambida do Porquerinha. Olha ali. O Porquerinha está mandando aí está mandando aí uma lambida para você. Vai mandar beijos também para minha amiga Ledeli do canal Ledeli Oliveira Prantas e Artesanatos. Olha aí, Ledeli. O Porquerinha está mandando beijos para você também. Vai mandar beijos também para minha amiga do canal Espaço da Vovó e Ala. Amiga, olha aí o beijo do Porquerinha para vocês. Quem quiser beijos do Porquerinha, da Guerreira, deixa aí nos comentários que eles vão mandar beijos para vocês, tá bom? Então, voltando aqui na nossa girafinha, que ficou assim. Gente, eu plantei diretamente nela porque eu fiz o furo de drenagem. Coloquei aqui essas pedrinhas, a breque brindona. Aqui umas mudinhas de umas brilhantinas que nascem no vasinho, eu deixei. Achei que ficou legal. Gente, olha a carinha dela. Que simpática que essa nossa girafinha ficou. E essa nossa girafinha, eu vou colocar o nome dela de Estrela de Estrela. E a Estrela também vai mandar alguns beijinhos. A Estrela vai mandar beijos para uma querida amiga aí. É a Zilene do canal Artesanato, Arte e Foco. Minha amiga, muito obrigado pelo carinho e apoio que você está me dando. Eu agradeço muito de coração. E a Estrela está mandando um grande beijo para você. A Estrela também vai mandar beijos para minha querida amiga, a Nete, do canal Nete Artesan com Orgulho. Nete, a Estrela está mandando beijos para você. E também a Estrela vai mandar beijos para minha amiga Creuza do canal Cultivando Amor. Creuza, parabéns pelos mil inscritos. Você merece muitos e muitos mais, minha amiga. Muito sucesso para você. Que Deus continue abençoando muito você. E ela também vai mandar beijos para minha amiga Marlene do canal Vale dos Sonhos. Marlene, minha querida, muito obrigado por ter feito o desafio de plantando em um bichinho que eu te convidei. O desafio foi criado pela Nete Artesan com Orgulho. Gente, a Marlene fez umas centopeias. Ela fez tartarugas, joaninhas. Ficou uma fofura, gente. E a minha girafinha Estrela também vai mandar beijos para todas as meninas do grupo falando sobre plantas. meninas. Meninas, a Estrela está mandando beijos para vocês. E eu queria pedir para vocês, quem gostou da minha girafinha, deixa aí nos comentários o que vocês acharam. Não se esqueçam de deixar o meu joinha. Muito obrigado a todos. Fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo. Fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo.